É o Mano, é mais trabalho, coragem, luta e ação, é Teresina mudando, é o Mano, é mais coração. Chega e diz, eu faço, e quando sai pela rua o povo aclama e grita satisfeito, ô véim macho, ô véim macho, ô véim macho, cabra danado, nunca foi capaz, ô véim macho, ô véim macho, no começo da campanha, tava lá embaixo, ô véim macho, ô véim macho. Uns o chamam de Hermano, outros de Humano. Véim trabalhador, bigode ou simplesmente 14, cada um ao seu jeito expressa admiração, carinho e reconhecimento ao Hermano. Eu voto no Hermano por causa da sua simplicidade. No rosto do Hermano a gente não consegue detectar a falsidade que a gente vê do lado de lá. Ele fala a língua do povão, porque o povão está com ele. Tem até um dizer que a nossa comunidade já está falando, que diz assim, pequeno no tamanho, mas grande nas ações. E isso que é o Humano, essa tranquilidade, essa paz que ele passa pra gente, faz a gente se apaixonar por ele, pelo trabalho dele. Ele escuta a comunidade, ele fala o que a comunidade fala, ele sente o que a comunidade sente. Ele faz o que nós queremos. O que é que nós queremos? Queremos um bairro melhor, com calçamento, com escola pra nossos filhos. Ele defende, meu amor, o Bolsa Escola. Defende o Bolsa Família. Onde outros vêm de outro estado e dizem que nós mulheres aqui de Teresina somos preguiçosas. Não somos preguiçosas não. Nós recebemos esse dinheiro, mas a gente também trabalha. A gente está na luta. E é por isso que eu digo pra você, pequeno no tamanho, mas grande nas ações. Ele é um amigo das mães que recebe o Bolsa Família. Ele está, levantou a bandeira pra defender a nós. E a humildade dele? Quem é que não queria ter um vôzinho daquele? É um sonho de qualquer pessoa, de qualquer jovem. É um sonho mesmo que eu digo pra minha família. Ah, como eu queria ter um vôzinho daquele pra poder conversar com ele todo instante. As crianças se apaixonam. Crianças só se apaixonam por quem é humilde. A criança, ela detecta, ela tem a condição de detectar. A simplicidade. Se você, eu sei reparar, quando uma criança se afasta, como eu vi encaminhada de outras pessoas e as crianças se afastando com medo do candidato, é porque ele passa a falsidade, ele passa a mentira pra criança e a criança sente. E é isso aí. Estou aqui, voto não é humano, minha família é humano e minha comunidade é humana. E mudou. A minha comunidade hoje, a gente não tem mais vergonha de um parente da gente chegar pra visitar a gente, não, porque é toda no calçamento. Um prefeito que todos apoiam, desde a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, aos cidadãos e cidadãs terezinenses. Nunca antes um prefeito contou com tanto apoio. Desde a presidenta da república, líderes como Lula, ministros de Estado, senadores, deputados, vereadores, lideranças comunitárias e o povão. Todo mundo tá com eu mano. Nunca Terezina teve tanta oportunidade de avançar como agora. Vota no prefeito Eumano Ferrer, pela pessoa simples, humilde e comprometida com a causa da pessoa com deficiência. Deixa o bigode. Eumano está entre os 10 melhores prefeitos do Brasil. E quem aprova sua administração, com certeza, vota nele. As pesquisas indicam que 80% dos terezinenses aprovam a administração de Eumano. Ele está entre os 10 melhores prefeitos brasileiros em ranking do jornal O Estado de São Paulo e Ibope. Toda cidade gostaria de ter um prefeito trabalhador assim. E o que a gestão compartilhada e participativa que Eumano tanto fala? Você sabe? Eumano abriu as portas da prefeitura para os movimentos populares e sociais. Recebe lideranças comunitárias, ouve os vereadores e resgatou o orçamento popular, antes abandonado. Eumano é um prefeito do povo. Não anda com arrogância, tem aquele jeito de administrar sempre, aquele jeito de homem caboclo, que entende as necessidades das pessoas da periferia, da favela. O meu candidato é o prefeito Eumano Ferrer, 14. Técnico experiente, Eumano sabe fazer projeto e ir atrás dos recursos. Em apenas dois anos, Eumano conseguiu 10 vezes mais recursos que a gestão anterior. Com isso, pôde fazer muito mais obras. A visão nova de Eumano deu à cidade soluções simples, que mudaram o dia a dia de Terezinha. Eumano alargou a ponte da João 23 e criou uma nova faixa. Acabou com o congestionamento no antigo balão da tabuleta. Eumano fez quatro ambulatórios do trabalhador, que oferecem consultas noturnas, sem precisar construir prédios. Entre tantas outras soluções que fazem a gente perguntar, por que não fizeram antes, meu Deus? Ousado, Eumano planejou uma Terezinha mais moderna e ágil. Eumano vai fazer o Complexo Viário Sul, duas novas pontes sobre o Rio Poti, prolongamento da Barão de Castelo Branco. Eumano faz mais, porque faz em parceria com o governo federal. Eumano vai construir o Complexo Olímpico de Terezinha, para formar atletas e abrigar competições nacionais. E você sabe, Eumano faz rapidinho. Eumano já entregou três viadutos sobre a linha do metrô. Está concluindo o quarto e o viaduto da Ingino Cunha será entregue nos próximos 75 dias. Eumano é tocador de obra, não brinque serviço. Eumano cuida de todos, especialmente dos que mais precisam. O homem simples, que veio de uma família numerosa, precisou deixar a casa dos pais ainda pequeno para estudar. Formado, ajudou os pais na educação dos irmãos. O destino colocou Terezinha na sua vida. A dona Telesila também. E muita gente que com o seu trabalho, passou a ter uma vida melhor. Agora que você conhece bem Eumano, não tem mais dúvida. Ele é o melhor para Terezinha. Vamos ser justos. Os outros já tiveram a oportunidade. Passaram muitos anos. Agora é a vez de Eumano. Até porque ele já está aí mesmo. Não vai haver descontinuidade dos seus projetos. A cidade está bem cuidada. E as obras estão andando. Com o seu voto, eu estarei ao lado de Eumano, cuidando especialmente das políticas públicas para a juventude e para os idosos. Se você quer uma cidade aberta, que ouve a sua voz, que aceita a contribuição de todos para a construção de um futuro melhor, eu tenho a certeza de que conto com o seu voto. Então você já sabe. Domingo, vote 14 e vamos em frente. Com o Eumano, Terezinha vai pra frente. Eu voto Eumano 14, eu tô com o Eumano 14. Eu sou Eumano, com ele não vou só. Eu voto Eumano 14, eu tô com o Eumano 14. Pra Terezinha, Eumano é o melhor. Eu voto Eumano porque é o melhor. Eu tô com o Eumano porque é trabalhador. Eu sou Eumano porque cuida bem da gente. Com o Eumano, Terezinha vai pra frente. Eu voto Eumano 14, eu tô com o Eumano 14. Eu sou Eumano, com ele não vou só. Eu voto Eumano 14, eu tô com o Eumano 14. Pra Terezinha, Eumano é o melhor. Eu voto Eumano 14, eu tô com o Eumano 14. Eu sou Eumano, com ele não vou só. Eu voto Eumano 14, eu tô com o Eumano 14. Ela é mais presidenta do que pra outros. Pra quem pensa igual a ela, pra quem defende o seu projeto de tirar as pessoas da pobreza, de fazer um país mais justo. Por isso, a presidenta da república veio pedir voto pro Eumano e não pro Firmino. Olha só a barbaridade que disse o senador Álvaro Dias, líder do PSDB no Senado, amigo de Firmino, que veio aqui fazer campanha pra ele. Bolsa Família não tira ninguém da miséria, mantém na miséria, porque estimula a preguiça, inclusive. Você acha mesmo que Dilma é presidenta de brasileiros que pensam assim? O Brasil que a gente quer começa aqui, pela nossa cidade.